Música Na boca de quem não vale nada Quem tem nome não é ninguém Vi ladrão sair a pé E voltar de cito em Aí é fogo na quebrada Desce os neném lá da barra funda Frevo começa na sexta E acaba só segunda Clima de litoral, tá mil grau Tudo andando bem, quase um carnaval Quem desfila é as mil e cem É nosso quintal, é respeito Com os homens de bem Roupas no varal, progresso sem atrasar É no som da batida Eu tô tão bocheira com a copa Quebrando, já tô balançando De um lado pro outro, do quarto Pra sala da sala, pra lá de nada E se embolando Me preferindo Abre as perna e vem em mim Que o papai te soca fundo A pegada é diferente porque eu vim de outro mundo O lugar de quartão pra mim E eu vou botar no tubo Rebola sem gostar Projetar Abra as pernas e vem em mim Papi o papai te zoca Funda pegada diferente Porque eu vim Não quero ser espelho pros menor que sonha Em onde eu passar transborda a alegria Quero conquistar sem pegar nada de ninguém Quero ser o canal de peça da minha fa...